Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, o professor Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto para dar prosseguimento ao nosso projeto pedagógico, que é um projeto de futuro para qualificá-lo, para deixá-lo competitivo, pronto para esse concurso que você está se preparando com grande afinco, com muita determinação. E a gente vai dando prosseguimento ao nosso ciclo de estudos, desta vez estudando a independência no Maranhão. Portanto, pessoal, ao longo dessa aula, nós vamos falar basicamente sobre o processo de independência do Brasil e suas repercussões no Maranhão. A adesão do Maranhão à independência do Brasil, um assunto muito importante para turbinar a sua preparação focada para esse concurso pessoal. E para início de conversa, eu já vou dizendo para vocês, deixando aqui um recado muito esperto, um recado muito especial do professor Leandro Karnal. Escolhas são livres, mas consequências são obrigatórias. Então, nós temos um livre arbítrio para escolher o que fazer. Porém, nós sabemos que vamos ter que prestar contas dos nossos atos. Então, se você deseja se tornar servidor público, se você quer começar essa brilhante carreira, você precisa ter foco, força e fé. Você precisa de muita determinação para alcançar seus objetivos. E aqui no LAC você vai conseguir, porque a gente vai trabalhar duro, vamos trabalhar pesado para que você tenha uma hiperpreparação focada e consiga grandes resultados buscando a sua aprovação, a sua nomeação. Sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos começar falando sobre o processo de independência do Brasil. Ou seja, é o processo de emancipação política brasileira. Primeiro ponto, pessoal, olha só, vocês precisam ficar ligados que a independência do Brasil é um processo. É um processo que foi gestado ao longo de décadas, podemos dizer, entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, quando ideias iluministas, aqueles ideais de liberdade, de combate à questão do absolutismo, ao pacto colonial, todas essas ideias libertárias chegam à América, através da elite letrada, e vão se disseminar por certos grupos sociais. Acontecendo, nesse momento, as chamadas revoltas separatistas, aqueles movimentos que pleiteavam a independência do Brasil, que você sabe muito bem. A Inconfidência Mineira, de 1789, a Conjuração Baiana, de 1798, todos esses movimentos influenciados pelas ideias iluministas, influenciados também pela independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, que deram origem aos Estados Unidos da América, e a Conjuração Baiana, também influenciada pela Revolução Francesa. Revolução Francesa, que trouxe a Era Napoleônica, e com a Era Napoleônica vieram aquelas guerras de conquista, as guerras napoleônicas, o bloqueio continental, que têm uma ligação direta com a história do Brasil, afinal de contas, por causa das guerras napoleônicas, nós tivemos a vinda da família real portuguesa e toda a corte se instalando no Brasil durante o chamado período joanino. Pois é, o período joanino foi de 1808 até 1821. E, nesse momento histórico, nós tivemos uma série de transformações políticas, econômicas, sociais, culturais, medidas importantes que foram tomadas aqui no Brasil, como, por exemplo, a abertura dos portos às Nações Amigas, que aconteceu no ano de 1808, e colocou fim, definitivamente, ao pacto colonial, ou seja, ao monopólio comercial português em relação ao Brasil. Posteriormente, nós tivemos outras medidas importantes, como em 1815, quando o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e ao Garves, mais um passo decisivo na direção de nossa emancipação política, que veio a propósito em 1822, quando tivemos o famoso Grito do Ipiranga, o famoso 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro desembanhou sua espada junto às margens do Riacho Ipiranga e promoveu a ruptura entre Brasil e Portugal, a ruptura política, a nossa emancipação política se consolidando pouco a pouco. Portanto, aqui o Grito do Ipiranga, o 7 de setembro de 1822, é a culminância desse processo de emancipação política brasileira, que, como dissemos, foi um período gradual, que percorreu as últimas décadas do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, dando origem ao Estado contemporâneo brasileiro, a formação do Estado Nacional Brasileiro sob o comando de Dom Pedro. Agora, Dom Pedro I, porque ele foi aclamado imperador do Brasil. Então, atente-se para um detalhe importantíssimo nessa aula. O processo de independência política brasileira foi comandado, foi liderado pelas elites brasileiras que se aliançaram ao príncipe regente de Portugal, no caso, o nosso amigo aqui, o Dom Pedro, para promover a independência do Brasil. Promover a independência do Brasil e manter as estruturas sociais e econômicas herdadas do período colonial, o período anterior. Ou seja, com nossa emancipação política, o Brasil tornava-se um Estado independente, começava a trilhar uma vida, agora sem depender de Portugal, do ponto de vista político. Porém, eram mantidas as mesmas estruturas que sustentavam a economia brasileira e a sociedade nacional. Quais sejam? Manteve-se o latifúndio, ou seja, a grande propriedade de terra. Manteve-se também o trabalho escravo, manteve-se a escravidão, o trabalho compulsório, como principal regime de trabalho no Brasil. E manteve-se também a nossa característica de economia agroexportadora. Então, isso é muito importante, pessoal. A nossa independência política não foi seguida de grandes transformações do ponto de vista econômico e social. Manteve-se as mesmas características do período anterior, com uma diferença que agora o Brasil era um Estado independente que, a propósito, adotou a monarquia. O Brasil se tornou um país monárquico, que tinha uma cabeça coroada. Esta figura, Dom Pedro I, foi o nosso imperador, aliás, o nosso primeiro imperador. E, aliás, podemos dizer que, inclusive, um dos fatores que contribuíram para a preservação de nossa integridade territorial foi o fato de termos uma figura de projeção nacional, uma figura quase que inquestionável. Claro que ela foi questionada ao longo do primeiro reinado, como, por exemplo, na ocorrência da Confederação do Equador, em 1824. Porém, você tem que ficar atento que Dom Pedro I era, sim, uma figura de grande relevo, de grande projeção. E foi, juntamente com as elites brasileiras, um dos principais articuladores da integração territorial brasileira. Faço uma comparação aqui, pessoal, em relação ao processo de independência da América Hispânica. Lá na América Espanhola, o processo de independência foi acompanhado de uma grande fragmentação territorial. Surgiram diversas repúblicas. aqui na América Portuguesa, isso não ocorreu. Esse fenômeno não foi visto na América Portuguesa, porque a América Portuguesa permaneceu com sua integridade territorial, sob o comando do imperador Dom Pedro I. Mas, vem cá, o processo de independência política do Brasil foi, basicamente, um processo pacífico? Não, pessoal. Esse processo não foi pacífico. O senso comum até pensa que foi só o Dom Pedro montado em seu cavalo, o que é questionável também. Há controvérsia sobre isso, que proclamou a independência do Brasil lá naquele 7 de setembro de 1822. Porém, acompanha comigo, em várias regiões do território brasileiro, autoridades portuguesas, autoridades militares e políticas de Portugal não aceitavam reconhecer nossa independência política. Em várias partes do Brasil ocorreram guerras, ocorreram batalhas, as chamadas guerras de independência, na Bahia, no Piauí, no Maranhão, no Grão-Pará e também na província cisplatina. Repare bem que essas regiões aí nós tivemos em subordinação das tropas portuguesas, das autoridades militares e políticas lusitanas estabelecidas aqui no Brasil, que não queriam de maneira alguma reconhecer nossa independência política. Por isso, foram necessárias a convocação de forças populares para lutarem em prol da independência do Brasil e também a contratação de soldados mercenários. Pois, naquele momento histórico, o Brasil ainda não detinha um exército regular, preparado, disciplinado, muito bem armado para enfrentar as tropas portuguesas. Por isso que Dom Pedro teve que recorrer a mercenários, principalmente ingleses, mercenários ingleses e franceses para se incorporarem ao exército brasileiro, as forças militares brasileiras para combater os portugueses. Nessas regiões estratégicas, Bahia, Maranhão, Piauí, Grão-Pará e também na província cisplatina, outra região de importância vital, importância estratégica, por conta do estuário do Rio da Prata, local por onde se exportavam as mercadorias, as mercadorias produzidas na América do Sul e por onde também entravam mercadorias vindas da Europa, pelos portos de Buenos Aires e Montevideo. Por essa razão que a província cisplatina era tão estratégica, por isso que os portugueses não queriam reconhecer a independência do Brasil nessa região que hoje é o Uruguai. Perfeito? Então, anota aí no seu caderno informação importante. Em várias províncias brasileiras, em várias regiões do território nacional, nós tivemos a resistência por parte dos portugueses. Bahia, Piauí, Maranhão, Grão-Pará e província cisplatina. Vamos falar especificamente agora sobre o Maranhão. A questão da não adesão imediata do Maranhão ao processo de emancipação política brasileira. Pessoal, por que razão aí, professor? Explica aí com riqueza de detalhes por que o Maranhão não aderiu imediatamente à independência do Brasil. Vamos lá, vamos entender esse processo. Moçada, as elites agrícolas e pecuaristas do Maranhão tinham muitas ligações comerciais com a metrópole, ou seja, com Portugal. Tinha um relacionamento econômico muito grande com a corte, com Lisboa. E, evidentemente, eles vão se recusar a aderir à independência do Brasil imediatamente. Porque, olha só, em algumas localidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, houve uma adesão praticamente imediata à independência do Brasil. Em outras regiões, isso não aconteceu. Naquelas regiões citadas anteriormente, e, inclusive, no Maranhão, que é o nosso objeto de estudo nesta aula, não houve uma imediata adesão. Por quê? Porque as elites maranhenses, o Maranhão, que era uma região bastante rica nesse momento, o Maranhão que tinha um intenso comércio com Lisboa, inclusive, nós podemos dizer claramente que o Maranhão dialogava muito mais de perto com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. parece uma coisa, sim, absurda, não é? Parece, sim, impressionante, mas não é. São Luís tinha um canal de comunicação direto com Lisboa, muito maior do que com o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, que tornou-se a capital do Império Brasileiro. Então, por essa razão, por essa proximidade com a metrópole, por essa relação comercial que era extremamente lucrativa para as elites maranhenses, há uma recusa à adesão imediata à independência do Brasil. Não podemos nos esquecer que essas elites maranhenses possuíam um intenso tráfego marítimo com a metrópole, exportando uma série de mercadorias, como, por exemplo, a produção de algodão, a produção de açúcar, e também importando produtos diretamente de Lisboa. Olha só, Maranhão com uma maior proximidade em relação à Europa, no caso aí, Portugal, e sua capital, Lisboa, do que com o Rio de Janeiro. Olha só que detalhe importantíssimo. O Maranhão tinha maior proximidade por conta desse intenso tráfego marítimo. As coisas aconteciam muito mais entre São Luís e Lisboa do que entre São Luís e o Rio de Janeiro. Olha só, fácil acesso para Portugal e intensas trocas comerciais com Lisboa. E tem também o detalhe de que os filhos da elite maranhense estudavam nas universidades portuguesas. Os filhos da elite do Maranhão iriam estudar, iam estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal, iam lá se graduar em Direito, Engenharia, perfeito? Eles iam estudar lá na Europa. Então, havia uma ligação comercial, uma ligação, podemos dizer, política, e até uma ligação cultural muito grande com Lisboa. Então, preste bem atenção. São as elites maranhenses, as elites maranhenses é que não vão desejar que o Maranhão aderisse à independência do Brasil. Porque as camadas médias e, sobretudo, as camadas populares viram com bons olhos a adesão do Maranhão ao processo de independência do Brasil. Mas as elites eram contrárias. As elites não queriam reconhecer a independência do Brasil e que o Maranhão aderisse a ela. Então, por esta razão, moçada, é importante nós fazermos uma leitura, é importante que nós possamos fazer uma leitura muito mais clara para entendermos esse processo. Por que não há essa adesão imediata por parte do Maranhão à independência do Brasil? Na época, o Maranhão era uma região, apesar de ser uma região bastante rica, podemos dizer assim, por conta da exportação do algodão, por conta da exportação do açúcar, o Maranhão também era uma região bastante conservadora. Uma região conservadora e avessa os comandos vindos do Rio de Janeiro à capital do Império. Formou-se, aqui nesse contexto da independência do Brasil, uma junta governativa em São Luís, a capital do Maranhão, que vai reprimir os movimentos de independência no Maranhão e no Piauí também. O interesse era manter essa região sob o domínio português. Aliás, nós podemos dizer que havia uma clara intenção por parte da coroa portuguesa em manter uma parte do território brasileiro ainda sob o seu comando. Seria a parte norte do Brasil que, segundo as autoridades portuguesas, deveria permanecer sob o comando de Portugal. Regiões do Maranhão, do Piauí, dos atuais Pará e Amazonas, deveriam permanecer sob o comando português. Vamos dizer aqui, pessoal, essa junta governativa de São Luís estava sintonizada com os ditames de Lisboa. Claro que essa elite de São Luís tinha grandes lucros nesses comércios, que eram esse comércio, essa integração comercial que era feita com o Portugal e desejava manter essa lucratividade toda. Essa junta governativa de São Luís também tinha o controle sobre a região produtora do Vale do Rio Itapecuru, cujo principal centro econômico era a Vila de Caxias. Em se tratando do contexto de adesão do Maranhão ao processo de independência do Brasil, um dos assuntos que não podem faltar no seu estudo, que você tem que revisar de maneira específica, é a emblemática, a célebre, a fantástica Batalha do Genipapo, travada no dia 13 de março de 1823 no Piauí. Vamos lá. Batalha do Genipapo, travada no dia 13 de março de 1823 no Piauí. Batalha esta que foi extremamente decisiva no processo de independência do Brasil. Por que a razão, professor, que essa batalha foi decisiva? Porque essa batalha vai impedir que os portugueses se assenhorassem de grande parte do território do Piauí e, por extensão, também do Maranhão, naquele contexto de guerras de independência. Na Batalha do Genipapo, atuaram lado a lado, na defesa dos interesses brasileiros, cearenses, maranhenses e piauienses. Estiveram juntos, lado a lado, no enfrentamento com as tropas portuguesas, junto às margens do rio Genipapo. É uma luta das tropas brasileiras, tropas populares brasileiras, contra as tropas portuguesas, que eram comandadas pelo Major Fidier. Olha só, o comando militar português estava nas mãos do Major João José da Cunha Fidier. Experimentado. Experimentado militar português. Português. Geralmente, olha só, um detalhe importante que eu também preciso falar, é que a batalha do Genipapo, geralmente, é esquecida nas aulas de história. Ela que foi tão emblemática, ela que foi tão relevante, tão decisiva no processo de independência do Brasil, muitas vezes, nem é mencionada nos materiais didáticos. Muitas vezes, muitas vezes, e eu digo com convicção isso, com conhecimento de causa, que a maior parte dos brasileiros desconhece, desconhece que a batalha do Genipapo foi tão importante. A maior parte dos brasileiros nem nunca ouviu falar da batalha do Genipapo e ela foi tão significativa e tão decisiva no processo de conquista da emancipação política brasileira. Então, a batalha do Genipapo, travada em 13 de março de 1823, junto às margens do rio Genipapo, no Piauí, em território que atualmente está o município de Campo Maior, foi então travada, envolveu tropas portuguesas, aqui estão elas, tropas portuguesas muito bem armadas, as tropas regulares de Portugal, tropas profissionais, comandadas pelo Major Fidier, contra tropas populares brasileiras, sertanejos, vaqueiros, artesãos, que utilizavam como armas seus próprios instrumentos de trabalho, facas, facões, foices, machados, paus, pedras, para enfrentar as tropas portuguesas que estavam ali, que estavam desembarcando no Piauí, para estabelecer o controle português sobre essa área e impedir a independência do Brasil nesses locais. Então as forças populares, arregimentadas naquele momento histórico, olha só, enfrentaram as tropas profissionais de Portugal, numa sangrenta batalha. Vamos entender esse processo, pessoal, antes de a gente falar especificamente da Batalha do Janipapo, nós precisamos conhecer a fundo os antecedentes dessa batalha. Primeiro, pessoal, olha só, havia um interesse por parte da coroa portuguesa de manter a região norte do Brasil ainda dependente de Portugal, ou seja, manter o Piauí, o Maranhão, o Grão-Pará sobre seu domínio. Perfeito? Então havia ainda o interesse por parte do rei de Portugal, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, de manter essa região ainda ligada a Portugal. Por isso que foi enviado para o Brasil essas tropas portuguesas e o comando militar que estava nas mãos do Major Fidier. Então é uma tentativa de abafar a independência do Brasil nessa porção norte do território. é uma tentativa portuguesa, portanto, de manter essa região ainda sob o seu domínio. Então nós vamos ter, se digladiando, os interesses diversos aqui, interesses antagônicos, o choque de interesse entre o Reino de Portugal, o Reino Unido de Portugal, que desejava manter essa região ainda sob o seu controle, e o Império Brasileiro, que lutava nesse momento pela consolidação de nossa independência. Pelo Reino de Portugal, nós vamos ter, olha só, está aqui na sua imagem, nós vamos ter tropas regulares portuguesas que vão ser encaminhadas para o Brasil, para essa porção norte do território, não é? Piauí, Maranhão, Grão-Pará, para tentarem rechaçar o movimento de independência brasileiro. E, pelo lado brasileiro, nós vamos ter o quê? Tropas populares que vão lutar bravamente, brava gente brasileira, que vai lutar pela consolidação do Brasil. Essa batalha que foi realizada às margens do Rio Genipapo, território do atual município de Campo Maior, no estado do Piauí. Então, a batalha do Genipapo, a batalha do Genipapo foi decisiva, decisiva dentro desse contexto histórico de independência do Brasil, de consolidação de nossa independência política. E mais do que isso, eu poderia dizer para os senhores, não apenas de consolidação de nossa independência política, mas de manutenção da integridade territorial brasileira. Então, está aqui, olha só, a batalha do Genipapo, está aqui o Major Cunha Fidier, liderando os soldados portugueses, soldados muito bem treinados, já com experiência militar, soldados, inclusive, que haviam lutado na resistência portuguesa durante a fase de ocupação francesa em Portugal, no contexto histórico das guerras napoleônicas. E aqui embaixo, o que você vê? As bravas tropas brasileiras, as intrépidas tropas brasileiras, heróicas, formadas, basicamente, por sertanejos, que, munidos apenas de seus objetos de trabalho, seus instrumentos de trabalho cotidiano, facas, facões, inchadas, foices, machados, pedaços de pau, pedras e tudo mais, vão enfrentar os portugueses de uma forma, de uma forma, eu diria até, heróica por parte desses populares brasileiros. Então, olha só, as tropas em combate, pelo lado brasileiro, quem eram? Pessoas simples, lavradores, artesãos, escravos, roceiros, vaqueiros, era uma população sertaneja, que foi para esse campo de batalha, muitos dos quais perderam a vida violentamente por ocasião desse episódio. Enquanto que as tropas portuguesas eram formadas, basicamente, por soldados muito bem treinados, muito bem munidos, muito bem municiados, muito bem armados e a cavalo. Então, havia um desequilíbrio de forças nessa batalha, nessa emblemática batalha, a batalha do Genipapo, envolvendo tropas populares brasileiras contra tropas profissionais portuguesas. Entre as características dessa batalha, nós podemos dizer o fato de ser uma das mais sangrentas batalhas da história do Brasil, onde as armas utilizadas pelos brasileiros eram seus instrumentos de trabalho, facões, machados, porretes e armas artesanais, enquanto que os portugueses estavam bem municiados. Era um exército profissional e considerado qualificado. Como saldo dessa batalha, nós tivemos cerca de 200 brasileiros mortos. 200 brasileiros mortos, 542 brasileiros feitos prisioneiros das tropas portuguesas. Enquanto que, pelo lado português, nós tivemos 116 mortos e 60 feridos. Os brasileiros perderam a batalha. A batalha foi vencida pelo exército português, porém, essa batalha foi fundamental porque impediu o avanço lusitano em direção à capital do Piauí, Oeiras, que era a capital do Piauí naquele momento. Então, essa sangrenta batalha, que foi, a bem da verdade, perdida pelos brasileiros, que estavam em desvantagem, em desvantagem, principalmente no que diz respeito às armas utilizadas em combate. Porém, essa batalha foi fundamental porque impediu o avanço português em direção à capital do Piauí, a cidade de Oeiras. E essa batalha possui uma importância histórica fundamental. Qual é a importância histórica da batalha do Genipapo, professor? se ela é tão esquecida, se ela, muitas vezes, nem é comentada nos livros de história, os manuais didáticos não trazem à batalha do Genipapo, muitas vezes, os professores, inclusive, não falam sobre ela nas aulas de História do Brasil, mas ela tem uma importância crucial no processo de emancipação política brasileira, porque ela garantiu a nossa independência política política em relação a Portugal e ainda garantiu a consolidação territorial brasileira. Ao final do período de emancipação política brasileira, ao final desse processo de independência política do Brasil, o Brasil permaneceu integralmente do ponto de vista territorial. territorial, o Brasil continuou, manteve a sua integridade, o Brasil não se fragmentou e um dos fatores que nos ajudam a entender o fato pelo qual o Brasil não se fragmentou em várias republiquetas é a vitória na batalha do Genipapo. Inclusive, olha só um detalhe importante para a gente ilustrar muito bem a nossa aula, no ano de 1973, o emblemático ano de 1973, nós tivemos a construção de um monumento, um monumento em homenagem àqueles que perderam suas vidas na batalha do Genipapo. Foi construído um monumento na cidade de Campo Maior, no Piauí, para servir de lembrança, para resgatar essa memória, para valorizar essa memória histórica desse importante capítulo de consolidação da independência do Brasil em terras piauienses. Bacana? Legal, então, pessoal. Olha que história fantástica que tem que ser contada. Os brasileiros precisam conhecer essas páginas de luta, essas páginas de grande relevância em nossa história e a batalha do Genipapo está aí entre esses eventos tão importantes na própria construção da identidade nacional brasileira, construção do sentido da nacionalidade brasileira. E, finalmente, vamos compreender aqui o processo de adesão do Maranhão à independência do Brasil. A adesão do Maranhão à independência do Brasil vai acontecer em 28 de julho de 1823. Então, anota aí importante a adesão do Maranhão esta data aqui, pessoal. Vamos lá, vamos repetir a data aí, professor. Diga novamente aí. 28 de julho de 1823 é a data da adesão do Maranhão à independência do Brasil. O termo oficial dessa adesão foi redigido na Igreja Matriz de Caxias, da Vila de Caxias, no Maranhão, no dia 7 de agosto de 1823. A adesão do Maranhão à independência do Brasil não foi espontânea. Presta bem atenção. A adesão do Maranhão na independência do Brasil não foi um processo espontâneo, foi um processo forçado. O imperador Dom Pedro teve que mandar a esquadra brasileira, a Marinha de Guerra do Brasil até a região norte, já havia combatido lá na Bahia, inclusive a independência da Bahia aconteceu no famoso 2 de julho de 1823. Lá na Bahia também, tropas portuguesas não queriam reconhecer a independência do Brasil, sendo necessária a ocorrência de alguns meses de combates, alguns meses de batalhas, de guerras. No Piauí, a independência, o reconhecimento da independência vai se dar no 28 de julho de 1823. Porém, essa adesão do Maranhão, a adesão do Maranhão à independência do Brasil não se deu de uma forma por livre e espontânea vontade, não. o Maranhão, no caso, aqui a sua capital, São Luís, houve um cerco marítimo da cidade de São Luís, perfeito, e houve uma ameaça de bombardear a cidade, de destruir a cidade. E a elite de São Luís também temia a ocorrência de uma grande rebelião de escravos nessa região. Então, diante de tamanhas ameaças, acabou capitulando e reconhecendo a independência do Brasil. Vale dizer aqui que, comandando a marinha, a esquadra naval brasileira, estava o escocês Thomas Cochrane, o Lord Cochrane, que, inclusive, se tornou o primeiro marquês do Maranhão por causa da vitória obtida nesta batalha. ele recebeu o título honorífico por parte do imperador Dom Pedro I, o título de primeiro marquês do Maranhão para o Lorde Thomas Cochrane. Então, assim, se dá a adesão forçada do Maranhão à independência do Brasil. Vamos lá, então, pessoal. Agora, chegou a hora de a gente conferir se nós aprendemos a contento esse tema que versa sobre a independência do Brasil no Maranhão. Vamos agora conferir se nós estudamos direitinho, se você internalizou legal os conceitos que foram passados na aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Primeira questão, olha só, uma questão padrão CESP, aquele padrão certo ou errado. Muito bem, vamos ver aqui, olha só. o Maranhão era pobre, o Maranhão era pobre e não possuía ligação com Lisboa, por isso, aderiu imediatamente à independência do Brasil em relação a Portugal. Olha só, no contexto da independência do Brasil, nós podemos dizer porque, vamos lá, olha a frase que está descrita aqui, presta bem atenção, está dizendo que o Maranhão era uma região pobre, sem nenhum vínculo de ligação com Portugal, com Lisboa. Essa afirmação é certa ou errada? É claro que essa afirmação está incorreta, pessoal. Está errado isso aí. Por que razão, professor? Porque o Maranhão era uma região rica. Nós falamos na nossa aula agora há pouco, nós comentamos para você que o Maranhão tinha uma intensa ligação com Lisboa, que a comunicação entre São Luís e Lisboa era mais importante, era mais intensa do que a própria ligação de São Luís com o Rio de Janeiro, a capital do Império Brasileiro. Por isso que as elites que tinham tantas ligações comerciais, tantas ligações econômicas com Lisboa, não aceitou a adesão imediata do Maranhão à independência do Brasil. Resistiu, perfeito? Só veio a admitir a independência a fórsepes, depois que houve a ameaça, inclusive, de bombardeio da cidade de São Luís. Vamos para o segundo? Olha só, segunda questão. O motivo da resistência maranhense à época era por conta da elite que dominava a região, de São Luís. Pois esse grupo social não aceitava as ordens vindas do Rio de Janeiro, capital do Império, por ter interesse em continuar com as relações comerciais, relações econômicas com Portugal por conta das situações política e econômica. Essa afirmação aí, pessoal, está certo ou está errado? Está certo ou está errado aí? Está certo, pessoal. Essa afirmação está correta. Então, essa resistência ao processo de adesão do Maranhão à independência do Brasil era feita pelas elites. As elites econômicas maranhenses que tinham intensas relações política e econômica com Lisboa e não queriam se sujeitar às ordens vindas do Rio de Janeiro, a capital do Império. Então, por essa razão que vai haver essa resistência em aderir à independência do Brasil. Vamos para a próxima questão, olha só, mais uma questão. Thomas Cochrane, escocês, foi quem chefiou a esquadra de guerra da Marinha Brasileira. Ele venceu a batalha e entrou para a história também como primeiro marquês do Maranhão. Então, o Lord Cochrane, mercenário escocês, britânico, convocado, contratado por Dom Pedro I para chefiar a Marinha de Guerra Brasileira nesses pontos onde havia focos de resistência portuguesa em relação à independência do Brasil. Ele foi mandado para o Maranhão e ameaçou inclusive bombardear a cidade de São Luís para conseguir a adesão definitiva do Maranhão à independência do Brasil. Afirmação certa. Certa essa afirmação. Vamos para a próxima. A região do Vale do Rio Itapecuru rechaçou completamente a ideia defendida pelas tropas do Império. Essa afirmação é correta ou incorreta? Essa afirmação é incorreta, pessoal, porque a região do Vale do Rio Itapecuru acatou as ideias, acatou imediatamente as ideias defendidas pelas tropas do Império. Ou seja, as ideias de independência do Brasil ali, a Vila de Caxias vai aderir primeiramente à independência do Brasil do que São Luís, por exemplo. Então, a importância histórica da região do Itapecuru, Vale do Rio Itapecuru, é aderir à independência do Brasil. Então, como fala aqui que essa região não aceitou essas ideias, então está errado. bacana? Muito bem. Mais uma questão aqui, pessoal, olha só a questão que caiu no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em 2014 e falava sobre a Batalha do Genipapo. Aliás, essa questão foi até bastante criticada. Houve muitos recursos que foram impetrados pedindo a anulação dessa questão porque muita gente nunca tinha nem ouvido falar da Batalha do Genipapo, mas a Batalha do Genipapo foi significativamente negativa, foi relevante dentro do processo de independência do Brasil. Então, tem que ser estudado. Vamos valorizar a Batalha do Genipapo, gente. A Batalha do Genipapo ocorrida no dia 13 de março de 1823 foi um confronto. Então, perceba aqui que essa questão está perguntando o que foi basicamente a Batalha do Genipapo. Você que estudou com a gente aqui no LAC Concursos, você que teve a aula aqui com o tio Ed, já sabe que a Batalha do Genipapo travada no dia 13 de março de 1823 envolveu, de um lado, as tropas portuguesas que desembarcavam no Piauí e, de outro lado, estavam as forças populares brasileiras que queriam impedir que essas tropas portuguesas dominassem a região e chegassem até a capital do Piauí. Você já entendeu, não é? Então, a gente vai procurar agora as alternativas e vamos identificar aquela que é a correta. Vamos conferir primeiro a alternativa A. Está dizendo na alternativa A que a Batalha do Genipapo evidencia as péssimas condições de vida da população mais pobre e do domínio político-econômico dos grandes fazendeiros. É isso que aconteceu na Batalha do Genipapo? Não, não é nada disso aqui, pessoal. A alternativa B, considerado fundamental no processo de independência e consolidação do território brasileiro. verdade, essa é a alternativa correta. A Batalha do Genipapo é considerada um processo fundamental dentro da emancipação política brasileira. Impede que os portugueses mantivessem o controle sobre aquelas vastas regiões e impede também a fragmentação territorial brasileira. Por isso que é tão relevante, por isso que é tão importante estudar a nossa emblemática Batalha do Genipapo. Alternativa C, vamos conferir, que se consistiu numa sublevação de caráter racial de escravos africanos organizados em torno de propostas radicais para a libertação dos demais escravos africanos. Errada afirmação, pessoal. Letra D, que teve início entre as elites militares, médicas e jornalistas do atual município de Campo Maior na província do Piauí. Errado também, pessoal. Você lembra quem eram as forças brasileiras que foram lá intrepidamente enfrentar as tropas portuguesas? Lembra quem foi? Claro que lembra. Eram forças populares, vaqueiros, artesãos, escravos, sertanejos de uma forma geral, tropas populares que usavam, inclusive, como armamento os seus instrumentos de trabalho. Muito bem. Próxima questão. Vamos lá. Mais uma questão sobre a Batalha do Genipapo. Vamos conferir? Vamos lá, então. Ocorreu no dia 13 de março de 1823 uma batalha decisiva para a independência do Brasil, a Batalha do Genipapo. Cearenses e Maranhenses se juntaram ao povo do Piauí nessa importante data histórica para lutar contra resistentes tropas portuguesas lideradas pelo Major João da Cunha Fidié. A data é geralmente esquecida nas aulas de História do Ensino Fundamental e Médio. E, apesar de ter sido de grande importância para todo o país, não é facilmente encontrada em livros sobre o assunto. A respeito desse fato histórico, marque a alternativa errada. Atenção, você vai assinalar a alternativa errada. Vamos conferir, então. A alternativa A. Esse embate, que foi crucial para o processo de emancipação do Brasil, é lembrado até hoje como um gesto de coragem, onde o bem da maioria se sobrepôs ao medo de perder a vida. Afirmação correta. Esse item está certo. A batalha do Genipapo é visto hoje como um ato, um gesto de extrema coragem daquela população sertaneja que defendeu, inclusive, perdendo a própria vida na defesa do solo pátrio. Alternativa B. A batalha aconteceu às margens do rio Genipapo, onde atualmente está localizada a cidade de Campo Maior no Piauí. Essa afirmação também está correta. Certo. Vamos colocar aqui. Certo também. Lembra que nós estamos procurando a alternativa incorreta, não é isso? Beleza. Vamos nessa, então. Próxima. Letra C. A batalha do Genipapo é conhecida como uma das mais sangrentas batalhas realizadas no solo brasileiro. Até aqui, tudo bem. Está correto. Até aqui, beleza. Mas vamos continuar que ela prossegue, ela tem mais coisa, tem mais informações para nos passar essa alternativa. Vamos lá. Isso se deve ao fato de que os brasileiros não foram para a luta com armas de guerra, e sim com facões, machados, porretes e armas artesanais. Até aqui, beleza, está correto, até aqui está tudo de bom, tranquilo. Cerca de 1.200 brasileiros, cerca de 1.200 brasileiros foram mortos e outros 542 foram feitos prisioneiros por Portugal, enquanto 116 portugueses morreram e 60 ficaram feridos. Essa afirmação está errada, pessoal, aqui está errado. Por quê? Porque o saldo dessa batalha está incorreto. O saldo dessa batalha está incorreto. Por quê? porque foram cerca de 200 brasileiros mortos nesse combate e não 1.200 como a afirmação está nos passando essa informação, essa característica da batalha do Genipapo. Perfeito? Por essa razão, essa alternativa está incorreta. Temos ainda a alternativa D. A batalha se iniciou após terem sido descobertas as intenções do comandante das tropas portuguesas, o majorfide é de manter a região sob o domínio português para abafar os movimentos de independência que se desenvolviam na área. Essa afirmativa também está correta. Então, a única alternativa incorreta é a letra C. Letra C de casa. Está aí, pessoal, que bacana. E a gente estudando com determinação aqui no LAC concursos, porque a gente tem a meta de desejar gabarito. A gente quer gabaritar no dia da prova, então você tem que se preparar, treinar bastante, treinar e estudar, treinar e estudar, treinar e estudar. Treina como, pessoal? A gente treina através de questões. Então, a gente tem que fazer baterias e mais baterias de questões para a gente verificar de que maneira que pode ser cobrado, que podem aparecer estas temáticas no dia da prova. Eu comecei a nossa aula com o pensamento do nosso grande professor Leandro Carnal, e eu vou terminando a aula de hoje também com a outra frase emblemática desta careca brilhante aqui, pessoal. Seja sócio majoritário de sua existência. Então, você que quer um futuro melhor para você e para quem você ama, então, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, vamos escrever a nossa história, vamos escrever a nossa história com as nossas próprias mãos, vamos empunhar a caneta que vai escrever a nossa própria história, estudando com determinação, com muito interesse para buscar grandes resultados e conseguir a nossa tão sonhada aprovação. Um grande abraço a todos, não se esqueça de curtir essa nossa aula e qualquer dúvida você já sabe, manda um e-mail para mim que eu posso encaminhar materiais de estudo para você, simulados e tudo de bom para conseguir uma grande aprendizagem, para conseguir um aprendizado bastante significativo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Laca, e aí, gostou da aula do professor Edirnilson? Cara, o professor Edirnilson é top de linha. Então, é o seguinte, isso aqui é uma cortesia do site Laca Concursos, eu peço para vocês aí de uma forma bastante carinhosa, dá um joinha aqui nesse vídeo, inscreva no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, Laca Concursos, e siga lá, interaja conosco, faça um comentário positivo, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Valeu, pessoal. Abração. Clic-Lac. 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 Tchau.